2 players, e continuando aqui a santa torna de luta com mais, volta só poucos personagens do Tekken 7, é o ultimo Tekken, já que jogamos desde 1 com vocês, e agora vamos com o Steve. Steve Fox já havia invadido a Mishima Zaybats várias vezes, mas nunca desistiu em busca de informações sobre seu passado, embora a identidade de som vai continuar sendo um mistério, o nome em específico começou a surgir repetidamente, Nina Williams. Acreditando que ela sabia de algo, Steve começou a investigar o seu paradeiro, até encontrar uma pista promissora, as informações levaram até um catedral imponente, enquanto ele considerava como devia avançar, uma figura surgiu do interior, usando vestido de casamento e esfarrapado. Era Nina, que parecia estar fugindo de algo, Steve disse a ela que parasse, mas ela agrinou e fugiu. Determinado a não deixar essa oportunidade escapar, ele bloqueou seu caminho. Você vai, Topson, mesmo se eu tiver que fazer. Round 1. Fute! Ação! 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 Fute! Toma! Não! Toma aí! Nossa, que isso! pegou uma fichando na minha casa. Nossa, tu matou teu filho. Que louco, né? Teu filho. Meu Deus, não consigo mexer. Meu Deus, não consigo mexer. A mulher tá com o demônio no corpo. Nossa, baixou o demônio. Ela não tá... Você vai falar comigo. Mesmo se eu tiver que fazer. Round 1. Fight! Você vai falar comigo. Mesmo se eu tiver que fazer. Toma! Tomou um! Sossega, leão! Pedeleco. Caralho, fiz o meu saco de novo. Devo levantar. K.O. Final round. Fight! Tchau! 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 Nossa, a mulher tá com o demônio no corpo. Meu Deus! Você vai topar Ronda 1, lutem! Meu deus! O demônio do corpo, mulher! Meu deus, não pode bater! 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 Meu deus! 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 Toma, vai tomar. Toma. Toma, Tombo, só caça na perna. Round 2. Fight. Toma. Meu Deus. Consegue ser mais forte do que eu. Consegue ser mais forte do que eu, mais rápido no chute do que no soco. Consegue ser mais forte do que eu, mais rápido no chute do que eu. Toma! Tomou no Furevs agora, hein? Toma! O que vai acontecer? Minha memória mais antiga é de um laboratório de Mishima Zaibatsu. Eu não sei quem são meus pais. A única que eu lembro é a Dra. Klesin. Ela foi gentil comigo. Eu infiltrei na Mishima Zaibatsu por muitos anos vazia informação. Meio lagado, travado. Infelizmente, isso não levou a um lugar nenhum. Seu nome apareceu várias e várias vezes. A menina tá muito bonita, muito novinha. Qual a situação do laboratório comigo? Esses labs foram usados pelos Mishima Zaibatsu que precisam de super-soldados. Seu objetivo era resolver físicamente e geneticamente o lado perfeito. Claro que tudo era errado. Seu braço esquerdo, você deve ser um dos sobreviventes. Na época, a Mishima Zaibatsu me capturou e obrigou a tentar entrar em crio-sono. Só que tem um tempo que descobri que meus genes foram usados em seus experimentos. Então, isso significa que você é minha mãe? Não conseguiu a ideia errada. Você nunca será meu filho. Eu não podia mais cuidar de mim. Então, você é uma pedra no meu sapato. Sai daqui. Eu vou cuidar disso. Tá bom, galera. Não esqueça de se inscrever e dar o seu like. Até.